É uma profissão que tem a tradição, os sapateiros, e ela continua prevalecendo em várias cidades, não só Franca. É uma reportagem muito legal, quero que você acompanhe comigo aqui no Telão da Notícia. Paulo tem 74 anos e trabalha como sapateiro há 44. Aprendeu a fazer o serviço na prática e criou os filhos com dinheiro dessa profissão. Do maior valor essa profissão, porque foi de onde eu dediquei a minha vida. O que eu pego aqui é sapatos de mulher, tênis para costurar, sapato para botar salto. O sapateiro é aquele que se dedica à confecção manual de sapatos ou no reparo deles. E se você acha que essa profissão não existe mais, está bem enganado, viu? Hoje em dia o trabalho do sapateiro artesão não é tão mais comum quanto já foi no passado. Mas aqui em Feira de Santana existe uma praça que é praticamente toda deles. Por aqui existem cerca de 50 sapateiros que ainda resistem ao tempo. E a profissão não é só de homens. Aqui também trabalham três mulheres. Daiane é a mais experiente. Atua na profissão há 17 anos. Nós encontramos ela costurando o sapato de um cliente. E fez questão de mostrar o antes e o depois do serviço. A gente colando e costurando ele fica mais seguro e passa aquela segurança, né? O cliente pode usar agora, pode pisar em água, entendeu? Tropeçar e ele não solta mais porque ele já passou pelo processo de colagem e de costura. Vou te dizer, hoje em dia a pessoa que eu sou e o que eu tenho hoje foi graças à minha profissão. Tenho três filhos e eu crio os meus filhos com dinheiro daqui. O nosso serviço é um serviço essencial. Que bacana, né? Matéria muito bacana aqui no JA23. 23. 23.